MÚSICA Vocês já viram que várias vezes a gente fazia Só que em várias bancas diferentes Cara, é muito cabaço, mano Meu Deus do céu Enfim, tropa Deixa o likezão naquele speak E vambora pra cima Se você deixar pelo menos 1300 likes Pelo menos 1300 likes A gente vai voltar aqui Só que com 4 pessoas Pode ser? Então deixa o likezão e vambora Que ele speak Daquele jeito, rapaziada Daquele jeito Tamo aqui com meu parceiro netão Fala comigo, netão Fala comigo, netão Jamais Como é que começa a me ver ali? Fala lá, o cara tá falando com a Playmark, rapaziada Tamo junto Esse aqui é inovador Esse aqui é inovador Quatro jogos seguidos Fala comigo, MV Essa reunião eu não vou poder comparecer não Vou viajar Não vou curtir a vida Não vou curtir a vida Então, mano Deixa o like e se inscreve no canal do cara Vambora A meta é o que? Quantos likes? 20 mil likes 500 Tô podre Eu tô podre Não, 1500 likes 1200 pelo menos Porque rapaziada Eu sei que deixa o like, mano 1600 então 1600 Tá bom, nem tu, nem vocês Enfim, rapaziada Eu vou só tirar a gente aqui da câmera Pra vocês verem Lá embaixo Tem a jodada Tipo assim Os valores de cada bet Que vocês estão vendo aqui, né No Fortuna e Drago AX, Rabbit e Tiger Aí eu vou subir aqui, mano Vocês vão ver que as bets Vai mudar ali embaixo Na direita A gente tá passando o mouse aqui agora Pegou a visão Mexe aqui As bets muda E tudo mais Beleza A gente tá com 5k de banca Nossa meta aí, mano Além de apresentar pra vocês aqui É lucrar também Porque não compensa nós Tá ligado? Fazer um bagulho E perder Não compensa Exatamente Dito isso Vamos começando aqui, mano Com a betzinha Ih, 100 reais Do nada É 100 reais Calma aí É onde, MV? É onde que muda aqui? É o autoplay, né? É um pouco confuso Nós temos que estudar isso aí primeiro Tá, por exemplo Vai no aposta ali, ó Na direita Aonde? Não, na direita É do lado do mais Aí é nível 2, né? Aí bota no 1 E no 10 No 1 e no 10 No 1 e no 10 Vai dar um negócio maneiro 2,50 5,5 Não compensa Vamos subir Colocar no compensa É uns 20 e pouco Olha aí, ó 50, 10 10,50 Vai ou não? Tá bom 120 cada giro Tá bom, calma Mas aí nós só precisa de um Um pagar, mano Pra dar certo, pô Mano, são quatro chances Pra vir um bônus, pô Já pagou 200 lá, ó Tá ligado? São quatro chances Pra vir um bônus, pô Não é possível Pessoal, os quatro Vem o bônus nos quatro, filho Mas começou alto Rapaz, vem Bota 10, bota 10 Bota pra gerar 10 Vem deixar de É isso, inovador pra caralho Então tá confuso Tô falando Vamos no normal Primeiro eu vou botar 10 no normal Depois a gente sobe pro todo A banca verdadeira Às vezes não atualiza em alguns jogos Mas a banca verdadeira Você vê lá em cima Tropa na esquerda Canto superior esquerdo Aqui, ó Aí dá 100% atualizados Opa, amigueto Vai tomando 1.500 Logo na de 50 Já pagou 10x Pega Lembrando que vocês conseguem jogar também, rapaziada Tipo assim Ah, quero jogar dois jogos só É só você clicar aqui, ó No x Dá pra jogar um também? Dá pra jogar um só É muito, né, mano É muito assim É maluco E, né, então Eu vou mostrar O M.V. já sabe Mas a rapaziada ainda não sabe Logo menos vocês vão ver, mano Tem como jogar outros jogos Além da PG Tem como jogar pra GAMATIC também, fi Ou seja Vou dar um spoiler Velho do raio Dá pra não, fi Velho do raio Dá pra não, dá pra não Fica assim, ó Gates Bill, Gates Normal Suga Rush Switch Bonanza Dá pra jogar Dá pra jogar, assim Eu já gravei o Big Bass, pô Fica a mídia Bônusinho, bônusinho, bônusinho Eiii Vai tomando Ele fica igual no celular Tu já jogou, Netão? No celular, o Gates? Já Ele fica igual a PG, não fica? Pô, aí, meu filho Tava faltando isso Pra poeta Ficou maneiro, filho Agora Fica a mídia Deu que dei a ideia, mano Deu que dei a ideia Saber muito, né Porque tu que pediu pra eles Não tem como gravar X1, né, mano? Ah, é, tá legal E assim é mais legal, mano Acho assim mais legal também É, né? Dá pra gente Pô, tipo assim São quatro chances num bônus Só numa Tipo assim Em uma conta só, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom Dá quanto? Dá muito? Dá não, né? Dá uns 500, eu acho Ah, não, é 10x? É 10x, mas Dá uns 500 Quanto, eu acho, né? Ah, não Não foi 10x, não Não foi 10x, não? Só por ver igual Tá Tá maneiro Pô, vai dizer 10 Pô, 25x Beleza Dá bonazinha aqui Chega Foi de 10 Oi, 3 Wild Eita Vai tomando Na Betis de 50, né, então 1.500 É 1.500 É 1.500? É 1.000, tá bom Tá bom, filho Mano, eu tô falando Isso é muito bom Por quê? Por que que é diferente? Ó a desvantagem Que tinha Quando nós botava Várias bancas Tipo assim Nós botava Uma banca Em cada jogo Tá ligado? Às vezes Na banca X Nós tava no Dragon Mas não pagava Tá ligado? Aqui vai ter que pagar Uma Alguém vai ter que pagar Aqui E tá pagando quase todos Até agora Só que ele não paga Até agora Só o O Rabbit É, o Rabbit Trollou nesse bônus Agora Trollou, trogou O Dragon Pagou uma coisinha ali Full i 3 o i Fá Daqui a pouco Nós já pode trocar também, né Nós pode deixar Dois Três Se o Rabbit Não tiver pagando Nós tira ele Joga Diálogo Joga ele fora Joga ele fora Joga o Rabbit fora Agora é foda louco aqui Viu No turbo é maluquice Que nós perde rapidinho A banca já tá descendo A banca tá sendo jogada fora Netão Já perdemos Já perdemos um carro Já perdemos um carro Bônus em 10 Nada Carro pior Que vai muito rápido Tem que vir um bônus nesse drago Beleza Com 10 Veio 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 Voltando pra 4 mil Voltando pra 4 mil Se bem que nós começou com 5 na banca, né mano Beleza Beleza Começou com 5, mas tá bom Tá bom Vou te falar Não tem como nós jogar no turbo não, mano Acho que o turbo não compensa não, mano É? Jogar no turbo É complicado É complicado Jogar no turbo É muita coisa Dá pra olhar pro 4 mil no mesmo tempo Já já vou tirar o game, mano Porque aí nós consegue botar uma match mais alto Ah, me tira as águas Tira as águas Ixi É É É papo reto, né Ui O dragão não Moleque, o dragão não soltou nenhum bônus até agora, mano Eu tô sentindo que o rabo te vai soltar, ele é aquela concentrada, hein Tô vendo que o dragão tá trolado, viu Tá? Algum mundo picou, gente, espenta, velho Nossa, tá tomando fumo Oi Oi É muito completo Ah, tá Oi, não é? Oi Oi Alô Alô Vitor, sacaram o personal Não foi, velho Vocês ouviram tudo, né? Olá, rapaziada 3 mil, não confesso É capaz da Começando a se perder Mas aqui É capaz do pessoal aí Pensar que é na casa deles também, pô Pô, vou falar um negócio Eu vou dar duas opções O que que nós pode fazer, mano Nós tira o Ox e o Rabit E deixa o Tiger e o Dragon Que vai ser bet de 50 nos dois Nós vai diminuir o nosso valor Tá ligado? Nós diminuímos o nosso valor E os dois tá pagando, né? Entendeu? Não compensa muito, não, viado Não compensa muito, eu não acho Tu inteirou? Não Mas ele quer uma coisa Já é, né? Beleza Só que eu queria saber, mesmo Se tu inteirou, mesmo Não é demais, não, viado Só uma pergunta Pelo menos um ou outro, mano Se pagar, tá bom, mano Se os dois soltarem bônus aqui Deixa a Hulk Tá maluco O MV já puxou, né? Já puxou, né, MV? Já puxei aí, filho Cadê? Cadê, Netão? Lança, lança, Netão Ai! Vai, tá Não, agora paga Bota 10 giros aí 10 giros Se não pagar Se não pagar Eu desisto Eu desisto Agroboy de SP, filho Nós tá perdendo 2,500 Mas também é um bônus, né? É um bônus de cada aqui E nós já recupera tudo Tá compensando, hein? Tá compensando Tá Tá maluco, filho Deixa eu fazer um teste aqui Como é que esse Drago ainda não mandou um, filho? Pra nós aí Cara, ele não soltou nenhum, viado Eu vou trocar aqui, né? Já o Fortuny Fortuny Deixa eu ver qual que tem aqui, rapaziada Ei, ei, ei Ei, soltou na última Soltou na última Tega Tega Soltou na última Esse cachorro aqui do mato Vamos, vamos, rapaziada Pô, aqui é só uma Modificaçãozinha de carta, parceiro Só um mato Vezes dez Vezes três Se ele pagar mil Aqui, dois mil Dois mil tá bom Não vou reclamar Não vou reclamar Eu não vou reclamar Beleza 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 Três anos e galo Seiscentos e vinte Mais um Mais um, mais um Tá legal Não tá legal, Netão Aí não, pô Tá legal Tá deixando fraco O que que nós pode fazer aqui, mano? Deixa eu tentar trocar aqui Deixa eu dar um controle aqui pra rapaziada Vou voltar pra nós O que que nós pode fazer? A gente pode botar um Tem Fortuny AX2 Tem Tiger 2 E o Dragon 2 É, tem esses jogos mesmo, né? Que dá pra jogar Dragon 2 Deu muito não Daqui a pouco Vamos botar de cantilha Estão O Dragon vai de merda O Dragon pra mim já foi, mano Acho o Dragon já foi Vamos trocar O que que a gente pode botar? Bota um Rabbit Que ele tava pagando E um Gate De maluco Nossa, ele solta o bônus de mil Só que aí tem que trocar aqui, ó Tem que trocar Porque aí vai ficar com o som do Gate, né? Eu vou trocar É sempre o último que fica com o som Ah, pega a visão Correto, filho Cabe muito De boa Mano, é a hora de nós dar essa recuperada, parceiro É a hora de nós dar essa recuperada aí Beleza 12, 50, 50 e 10 Será? Porque não É complicado, mas também não precisa, né? Ou nós tiramos o Tigre e bota uma X Que aí vai descer pra 10 Bota a X Bota a X Tá Entendeu, mano Que ele desce pra 10 Se bem que o Tigre foi o único que pagou O Dragon pagou, não Mas no final ele ficou Depois que ele paga também, né? Ele dá aquela parada É, ele pagou um bônus agora Pode ser que ele continue também pagando, né? Ó, tá tiga A Gilberto tá de boa? A Gilberto tá boa? Tá bom Tá Perfeito Se nós pegar um bônus aqui no Velho do Raio, viado, já é um bônus de 1.200 Se nós pegasse um bônus só Para tudo Oi E tem chance dele soltar aquele 100X 1.000X Olha como ele tá Ó o louco, filho Que isso? Ih, tá 130, multiplica Ah, moleque Ele pagou 130, tu viu? Poxa, ele multiplica ali 10X, hein, na tela? Toma 10X Toma 10X Toma 10X Toma 10X Toma 10X Para salvar mesmo? Para salvar, né, Tom? É um 100X, né, Tom? É um 100X Ah O bônus do Dragon também, filho O Dragon aí O Bet 50 O Bet 50 O Bet 50 Tem que pagar no mínimo aí 4K Mais um, mais um Beleza, agora vai, né? Agora, velho Ah, não, pô Engata Ah Engata Engata Se nós subir um, dá quanto? 75 Pô, é Dá pra ir, não dá não? Tu acha que não? 10 de linha 10 de linha Se ele paga também Ah, risca 10, Tom Ah, risca 10 10 até vai 10 do normal Não vou nem botar no turbo Porque se ele pagar um bônus, filho Esquece Beleza Multiplicou Multiplicou 4X Ah 6X Multiplicou pouco Ai, cara Que 3 lindos ali, cara Poxa, tivesse Se tivesse como ligar o ganho certo, mano É Ai, 3 de 4 Quase vem, cara Quase vem, mano 10 de 18 Opa Ah, ameaçou, velho O bônus em 75 Que é deixar nós forte Veio Não pagou Não trolou de novo, mano É, isso, mano Acho que é de barra, liga Pô, os dois ameaçaram duas exigidas, velho O Ox e o Dragon Tá trolando, hein? Nós não tá na boa, né, mano? Pô, mano Infelizmente nós vai ter que manter, mano Porque não tem o que fazer Porque pra nós voltar, filho Não tem como Nós vai ter que manter, mano É o jeito Aí, vamos Vamos É agora Por favor Netão, puxa esse bônus pra nós, Netão Puxa esse Beleza O MV puxou o dele Puxa o teu Eu vou pegar os Lá, ele Lá, ele Lá, ele Olha isso Vamos Vamos, monstro Aí eu gostei Aí eu gostei Agora foi completo Vem, Gates Tá bom Coisa linda Coisa linda Falta muita rodada Falta muita rodada Ele pode pagar 10x aqui, hein? Com x Mais 3k Se pagar ali Tá bom Tá bom Vamos, vamos Vai fechar aqui, ó Vai fechar esse laranja Fechou Não Vai fechar Ele vão guiar Bom guia Vai fechar Tá fechado Tá bom Vamos 1.500 4.50 Tá bom Recuperando Já pagou 5 Já pagou 5 ali, né? Recuperamos bonito Recuperamos bonito Tá bom Tá bom Recuperamos Eu falei, mano Era só um bônus, velho Não precisava pra dar certo, filho Tá bom Agora a gente já pode dar uma Né? Descer ele um pouco, né? É, mandar uma Pô Já dá pra nós Parar aqui, né? 6.400 6.400 Nós já tá ficando com lucro Tipo assim, bota o de 5 Ou nós para Para no Dragon Mete pé do Dragon Acho melhor Eu acho que ele não paga mais pra Poeta Será? Vamos escolher aqui tudo de novo Vamos escolher aqui Escolhe um aí, né, Tom? Vou deixar de escolher um Ah, não espalhou então Correto Bota esse O Ox 2 Pede-se abaixo E tu, escolhe um MV Escolhe um MV Eu vou de Sugar Rush Sugar Rush Sugar Rush Qual é? Deixa eu fazer o contrário aqui, velho Por causa do Coisa Eu vou botar dois velhos do raio, tá ligado? Ah, botar o mil normal É, pegou a visão? Aí eu venho de Sugar Rush aqui agora E vendo o que o Netão pediu E nós toca de lado aqui, ó Netão aqui E o MV Amamar lá do outro lado Eu vou ficar aqui, ó Só segurando aí Aliás, 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 MV É, tu que tem que vir pra cá Pegou a visão? Eu que tava errado Ih, rapaz Valeu, meu Cadê? Bora, partiu, hein Mano Nós tá 10, 10, 10 e 5 Maluquinho Dá 35 Nós gasta 35, tá ligado? Se for o caso Mas é bônus de mil Vai devolver, vai devolver Buena sorte Buena sorte Eu vou botar no turbo Botar no turbo Pra vir logo, tá ligado? Pra vir logo esse bônus Até agora ninguém pegou, mano Bônus nisso Ó, que loucura É Liu, liu, liu Será que tá ergoando? Tá descendo Tem, pô Ele deve ser muito feroz Ele deve ser muito feroz Desce muito feroz, filhão Não, mas aí a gente recupera de cantinho Manda esse carizinho Olha lá, duas vezes seguida, fi Aí tá querendo, né? Porra, ele tem 3 de escate, mano Que isso, cara? Dá dois bônus no gate de uma vez, cara Ó, já pagou um 3x, hein? Tá bom, tá bom Ah, a luz diz que ele desce na rua Pagou um negócio aí? Qualquer 200? Ah, ligo isso Ligo isso Tá bom, beleza Manda o bônus aí pra nós Fiz esse jogo aí, ó O bônus aí só tava Foda, uma coisa linda, né, mano? Foda, mas vou te falar Acho que nós Pô, isso, bem que nós tá descendo já, né? Dá pra nós manter Quer mesmo continuar no seu x2, mano? Será que compensa? Porque nós precisava de um pra garantir Porque esses daqui é difícil de pegar, tá ligado? Por hora de pagar Esse aqui também é difícil É, lança um Acho que eu votaria no Tiger, tá? Correto Vai no Tiger Porque se ele pagar Aqui no Tiger um bônus, já salva tudo Os outros aqui É, já salva a banca dos outros, entendeu? Voltar de 5? Pô, bônus de 500 é bom, né? Mas aí desce aqui Esse que é o problema, mano Desce muito no Tiger Ah, pô, maluquice, né? Maluquice Desce 2,50? Pô, pior que é Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mexer Pô, vai assim mesmo, vai assim mesmo Ah, eu acho que é assim, ó, viado Será que é isso? Ah, coloca 4, né? Aí igual Ixi Mas aí, que não é assim também Ah, tá, 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 entendi Acho que é assim, ó Não, mas já tá ficando melhor aqui Ah, dois, dois 25 tá ficando back Tá bom, até 25 Tá aí, 8,8 8,8, 25, né? Pode ser? É Acho que eu nem sei Eu vou baixar 6, 6, 6 e 25 Tá bom Porque se ele pagar um aqui, filho, esquece Chama-se quanto rodado pra ele pagar Com certeza Certo Quanto? Esse anelão, vende 50 E parou, hein? E parou, ele parou Vontar as 50 aqui e parou Beleza Ó, esse aqui se solta Fechou, meu irmão Se solta, esquece, hein? Fechou, esquece Se solta, esquece, hein? Se fechar aqui, esquece 129, boa Coisa boa Beleza Quase veio 3,000, 3,000 Ah, não Ah, não, cara 8,8,8 É, isso que é Tá ruim quando vem muito yield, mano Papo reto Difícil de puxar Ah, se fecha Tinha a fazer muito completo, rapaziada Ia ser um zoom cai 500 Por aí, mais ou menos Cadê ele, ô, Pepe? Parada, Pepe Parada, Pepe Pepe não pagou um até agora, né, mano? Olha Tá só puxando 3 de escape, mano Pô, diventa como jogar Big Bear, Leandro Mas os caras vão botar ainda Os caras vão botar ainda Vou botar ainda, Fechou Vou mandar mensagem pra eles Vou botar Big Bear é maneiro, velho Que, 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 que Que, que Vacilação da bexiga, mano Pô, pior que aquele monoslide Sério, se ele trollou muito mais Na moral, ele ia fazer muito Completa, mano Começou com 5, toma no 0 Beleza Tá ruim, não Ih, rapaz Tá só levando, pô. Tá só levando, pô. Esse IPP não pagaram, acho que não tem bônus não, tá? É, tá outro aqui. Cadê o meu Vudorado aí, meu parceiro Tigre? Também. Deixa o Vudorado. Esse dele também tá mandado, né? Opa, rapaziada. Vou pausar aqui. Mas poderia dar de maluco e subir um. 12, 12, 50. É de boa, né? Pra garantir, pra garantir. Mano, é só uma carta que ele não tá pagando. Só uma carta que nós precisamos, é, pô. E se até esse azulzinho aí, esse sininho, filho, fazia muito, muito. Pau por real, tem só um. 57, multiplica por 10? Cadê o filho? Ah, não, pô. Ah, tá com... Cai no solto, tá raio na hora certa, né? Ele não solta esse cachorro. Tá com o Alzheimer, pô. Ele tá com o Alzheimer, ele não sabe que tem um raio não. Tá comprado, pô. Isso que ele diz aí, tá comprado, pô. É o que eu falo. Comprado. Três escates, mano. Três escates toda hora, cara, mano. Caca grossa, filho. Ah, esse garoto também tá por nada. Esse garoto também tá lambendo é tudo, garoto. Ó, de novo três, pô. Não vem um com quatro, mano. Não vem um com quatro, mano. Doze X. Fala, quinze X, mané. Se essa coroa vem... Três escates de novo. Cara, que loucura, mano. É só três escates. Só dois escates, né? Mas não paga de jeito nenhum. Pagou agora, né? Mais três reais, melhor não é multiplicado. Melhor não é multiplicado, pô. Qual quebrano, cara, sempre de nada, pô. Triscentos e cinquenta, beleza. É, pô. Mano, quem vai ter que salvar nós aí, vai ter que soltar aqui, mano. Três escates é todo da hora. Aí, agora, a mil duzentos aqui. Mil duzentos, beleza. Beleza. Pô, fez descompleto agora, hein, viado. Mil duzentos. Ah, faltou um scatter pra dar bom, né? Tão. Aí, vou te contar. A boa, tá? MV, escolher a boa aqui. Cara, tudo nada. Beto e doze, filho. Mandou um bônus, tá ligado? Mil duzentos, pô. É, pô. Maxi ganho, filho. Maxi ganho. Pagou um sem X, né? Correto. Mil X, filho. Tá bom. Mil X, filho. Mil X. Então, vai tomando e recebendo. Pagou um outro X ali, né? Oitenta, cem noventa contas. O busão ligado, vai... Olha, Itaqui, manda a carta pra nós. Ali, mais um scatters, filho. Nesse momento aqui, mano. Uma carta. Aí, eu vou te falar, é difícil de pegar o bônus aqui, mano. Vamos contar, mano. Difícil. Imagina eu jogando sozinho. Veidinho, 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 boa. Manda um CX agora, um CX. Solta. Panel. Hum, pô, faltou um, viado, Panel. Panel, cara. Subi mais um, hein? 75. É agora ou não, cara. É tudo orado agora, filho. É por exemplo. É agora, filho. Solta um, solta um, solta um pra nós, solta um pra nós, solta um pra nós, pode ser o... Vai, Tigre, então. Vai muito também, filho, que é isso. Tigre tá... Quer trocar o Tigre ou nada? Um Drago, sei lá. Um Rabbit. Tipo... O Rabbit também, tá ligado? Eu deixaria... Eu deixaria o Gates... Eu deixaria só o Gates Me, tá ligado? Tá. Botava um Rabbitzinho aí no... Botava um Rabbit aqui, né? Só que o Rabbit, o problema é que é 10, mano. A bet dele vai ser de 10, ó. 10, né? Se não me engano, 10 ou 15 a bet dele. Tira o Sugar Rush. Se ele mandar um alerta, ó. Tira o Sugar Rush. Tirar o Sugar Rush. Bota o Drago 2. Drago 2 vai pagar. Drago 2? Boa. Ah, é agora. Tá, calma boa, calma boa, calma boa, calma boa. Contamos o Gilberna. Pra fechar, vamos tentar pegar bolado agora, mano. Tentar... Aí, 100, 100. Será? Tem que ser, porra. Nossa. 7, 5, 7, 5. É pra forrar, cara. É pra forrar, né? 10, 10, 10. Se for agora, irmão. Vambora. Se for agora. Vai, grava. Pago de uma cura, tá? Nossa, precisou de um, pai. Boa, beleza. Se for, beleza. 750, beleza. Ele se pagou, ele se pagou. É, ele se pagou ali, né? Se ele se pagou. Pô, se ele soltar um bônus, mano, e o... Beleza, soltou. Ah, trolou, viada. Ele trolou. Se ele solta um bônus e o Tiger solta, esquece. Beleza, 100. Beleza, 100. O Raibretão perdeu o pletinho. Mano, ali vai ser só um milagre, eu acho, mesmo, no Gates, viu? Só um milagre ali, eu acho. Já jogou umas mil rodadas, ele não pagou. Nada. Não pagou, mas. Que é isso? Aí é só um milagre no Gates. Joga mil rodadas, ele não paga bônus. Pior que mede de zouté for, torna, filho. Se não é um bônus aí, pô, dá para... É, 1800, pô. Tá maluco. Se ele pagar de volta, nós já tá forte. Tá forte. Agora eu botei parder aqui, viu? Opa! Mil xx. Fica! Pô, tá de sacanagem. Mano, mas o Tiger tá uma merda, hein, mano? Vou te contar. Meu Deus do céu. Troca isso, bota uma visão, boa. O Tiger tá uma merda, filho. O que é isso, tropa, mano? Só foi bom no começo, ele. Só foi bom no começo, mano. Nós só precisamos de uma rodada, mano. Mais nada. Tá tudo na conta do Drago, viu? Ó, se o Drago mandou a baita 100, irmão, aí, papo reto. Vamos, pagou? Ah, faltou um, mulher, aqui, para pagar 4 mil, mano. Bônus 1 de 100, Drago, 2. Beleza. Bônus 20. 2kzinhos? Meu Deus, escolhe o de 10 mil, viado. Bônus 2kzinhos? Era um bônus de 10. Pô, nós ganhamos 10k. Beleza, 1.040. Beleza, agora paga esse... Não, esse aqui não, pô. Beleza. Para usar isso, beleza? Paga não, paga não. Beleza, tá. Pagou uma grande... Ih, começou a pagar, hein, pô. Começou a pagar, hein. Fechei isso, fechei isso, fechei isso. Fechava esse para nós parar, mano. Estamos com 4 mil, mano. 4 mil. Está subindo a volta agora. Ih, esse aqui trolou, eu acho. Ah. Colou, mané. Ah, pagou alguma coisinha ali. Trezentos, pô, trezentos. Beleza. É, 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 trezentos centavos. 10kzinhos? Dá 1.500? Completar, completar. Fecha, 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 fecha. Vamos, 600, tá bom. Melhor que nada. Melhor que trollar. Nem deixei, nem deixei terminar aqui, viu. O Ox tá forte, hein, mano. Se a Bairzinha fosse nele aí, ó. Correto. Ia deixar forte. Pior que nós... Mano, nós tá arriscando... É, pô. O Ox é o que mais geralmente troll, né, velho. Nós tá arriscando tudo no Dragon, mano. No Dragon, né, casa. O Dragon tá pagando, mano. É... 125. Rolou. Agora, pra parar, pra parar, velho. Pra parar, pra parar, vamos. Pagou um bônus aqui, filho. Pra parar agora. Vai, Dragonzou. Vai, Dragonzou. Vai, Dragonzou. Olha, mano. O 10kzinho ali, velho. Dragonzou. O, era 6kz... Ô, velho. Paga de trollar, irmão. 1250, tá bom. Tá bom. Se vai mais os 10kz, hein. Ele vai mais os 10kz, hein. Se não clicar, porra. O 5xzinho ali, já tu fazia... Pô. Já tá com 2 guinhados. Ah, não, mané. Tá ameaçando muito. Manda aí, Seox. Beleza. Pô, o Rapp também tá bravinho, filho. Tá mandando... Ah, e um guiletinho. Beleza, mano. Tá bom. Paga esse, filho. Cara, tá ameaçando muito, velho. Todos, mano. Tá ligado? Pô, o Drago tá pagando de cantinho, mas, tipo... Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. É o jeito, mano. Faltando uma magia, velho. É a magia. Será que vai soltar essa magia pra nós aí? Bota dois dragos pra eles se conectar. É, papo reto. É, papo reto. É o jeito. É o jeito. É o jeito. Será que você vai? Mas conecte um... Entre um... Ixi. Entra um dentro do outro aí, filho. Aí compensa. Entra um dentro do outro aí. Entra um dentro do outro aí. Entra um dentro do outro aí. Entra um dentro do outro e paga o bônus. Mano, duas bets de 150. E o Let's Go? Vamos pagar aí, irmão. Tá feito, velho. A win. A win. Beleza. É mil, hein? É mil, hein? Tá bom. É mil, tá? Dois mil? Três mil? Três mil? E isso? Três... Vamos, parceiro. Voltamos pra quatro e quinhentos. Vamos, parceiro. É só um bonuzinho ou mais uma conexão dessa, mano? Só mais um... Boa, beleza. Qualquer um que soltar o bônus aqui, nós tá feitos. Qualquer um que soltar, mano, esquece. Todo mundo, todo mundo. Tá bom, mil e quinhentos. Tá bom. Beleza. Boa, pegou assim agora, hein? Vamos, irmão. Estamos entrando duzentos. Já cortei. Se... Pagou não, velho. Canalha, mano. Tá, vou de novo, vou de novo. Já vou no turbo. Olha isso, cara. Já vou no turbo, já vou no turbo. Não solta de jeito nenhum, filho. É isso, cara. Preze, irmão. Desbloqueia. Desbloqueia agora. Desbloqueia agora esse bônus, parceiro. Clau. 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 Total, vou sair aqui, moleque. Bagulhão paga. Cento e setenta e cinco. The last. 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 Se não soltar agora, tá preso. Caraca. Se tivesse como ligar o ganho certo. Já tomam duzentos giros, parceiro, nesse drago aí. Se tivesse como ligar o ganho certo. Eu soltou. Ficava na frente. Dois ganham certo, cara. Vamos mandar mensagem pra gente, pra eles botar. Cadê a multiplicação no Q da base? Cadê a multiplicação no Q da base? Opa, mano. O que é isso, mano? Já ameaçou umas dez vezes, cara. É, mano. Casa, cara. Choramos. Choramos. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, mano. Nós insistimos muito, acho que no RPG, viado, sabia? Ainda... Nós perdeu muito dinheiro no RPG a troco de nada, eu acho. Sei lá. Mas tá bom. A missão tá boa na mão, né? Primeira vez que nós estamos passando isso aqui. Primeira oparação nesse modelo aí, nesse naipe. Maneiro. Tá bom, tá bom. Tropa, deixa o likezão pra nós aí. Vídeo totalmente diferenciado, tá ligado? Mas poderia ser pior. Poderia. Se eu tiver... Vídeo totalmente diferenciado aí, mano. Então deixa o likezão. Naqueles piques, tamo junto aí, Netão, que brotou. É nóis, Netão. É nóis, velho. Dá aquele salvezão aí. O green hoje, mais ou menos, ele vai... Valeu, rapaziada. Esse quando o vídeo vai vir já cavalo, tá? Na próxima nóis pega, hein? Na próxima, será que na próxima, quando nóis deixa pra depois... Sabe como é que é, né? Nóis vai voltar aqui com dez mil de banca. Dez mil de banca. Mano, deixa o likezão. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral. E a nóis, rapaziada. Fé, parceiro. Se você quiser brotar no afan, comentário fixado. É só você ir lá no All Star Games. É o All Star, na verdade, tá ligado? Você vai lá em slots. Vai aparecer a aba All Star. Que tem PG, tem Pragmatic, tem Revenge, vários jogos lá. Você clica lá que já vai todos esses jogos aqui, tá ligado? Tamo junto e a nóis, parceiro. Vambora. 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 Vambora.